Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Rebolo na piroca com a minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Então bota, então bota, então bota Na minha chota rosa, então bota, 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 bota Bota, 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 bota Na minha chota rosa Eu sou a princesa que o maluqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Rebolo na piroca com a minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Então bota, então bota, então bota Na minha chota rosa, então bota, 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 bota Na minha chota rosa, então bota, 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 bota Na minha chota rosa Eu sou a princesa que o maloqueiro gosta Rebolo na piroca com a minha chota rosa Rebolo na piroca com a minha chota rosa Então bota, então bota, então bota Na minha chota rosa Então bota, 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 bota Bota, bota, bota na minha chota rosa Eu sou a princesa que o maluqueiro gosta Rebola uma piroca com a minha chota rosa Rebola uma piroca com a minha chota rosa Eu sou a princesa que o maluqueiro gosta Rebola uma piroca com a minha chota rosa Então bota, então bota, então bota Não me resta da casa, então bárbara Não me resta da casa, então bárbara Não me resta da casa